Hora de dormir E ainda mais tempo E te ajudando com seu treinamento Isso é verdadeiro negócio, Sr. Miles Eu não acho que você realmente aprecia o trabalho que o Abstergo faz Talvez porque eu não sei o que vocês fazem Nós mudamos o mundo Todos os dias, de 100 maneiras diferentes Você sabe que quase todos os treinamentos dos últimos milenios seja médicos, mecânicos ou filosóficos vem de Abstergo ou seus primeiros? Isso é um sujeito, Sr. Eu acho que você pode exagerar um pouco? Não no mínimo Oh, nós certamente não tomamos o crédito Isso fará muito desigualdade Nós escolhemos nossos benefícios com grande cuidado Por que? Não é claro? Isso significa que nós estamos em controle Mas como? O que faz vocês tão especializados, tão inteligentes? Que você inventa todas essas coisas enquanto nós mortais só moradores como um idiota? Para ser honesto Nós não inventamos eles Nós achamos eles Achamos eles Achamos eles? Eles são desigualdades, Sr. Miles Desde aqueles que vim antes Nós precisamos continuar essa discussão depois O tempo está perdendo Bom dia, Desmond Sim, bom dia Bom dia, Desmond Sim, bom dia Eu vou estar na Animus E continuar ali certinho A Lucy tá impaciente. Se eu não me engano, eu consigo roubar a caneta do Vidic. Pra depois acessar o PCD. É isso aí, pessoal. Então, já se inscreve no canal, já deixa aquele like, sugestões, opiniões, desafios, etc. E lembra de ativar as legemas. Olha que o outro tá impaciente. Então, vai logo, pessoal. Já se inscreve aí que o cara tá impaciente lá. Beleza? Então, mas liga as legendas e partiu. Come in, Altair. Você fez bem. Bom, três dos negros morreram, e por isso você tem meu agradecimento. Mas não pense que se resta em suas loros. O seu trabalho acabou de começar. Eu sou seu para exigir, mestre. King Richard, emboldened by his victory at Arca, prepares to move south, towards Jerusalem. Salahadine is surely aware of this, and so he gathers his men before the broken citadel of Arsuf. Would you have me kill them both, then? End their war before it begins in earnest? Não. Não. Para fazer isso, ele vai esconder suas forças, e subjetar o reino para o sangue de 10,000 inimigos de guerreiros. São muitos dias antes que eles se encontrem, e enquanto eles marcham, eles não lutem. Você deve se preocupar com a mais imediante threat. Os homens que pretende governar em sua presença. Dê-me nomes, e eu vou te dar o sangue. Dê-me nomes, e eu vou te dar o sangue, e eu vou te dar o sangue, e eu vou te dar o sangue. Outro de seus objetos é restaurado. Vê-me, veja que é um bom uso. Vê-me ao meu lado, e cada homem se despeis, que nós possamos melhor entender suas intenções. E Altair, cuidar. Vê-me recent trabalho provavelmente atravesse a atenção dos cidadãos. Eles serão mais suspensos do que já foram no passado. Beleza. Agora tem habilidades que vão me ajudar bastante. Uma delas é o Counter Grab. Então se um inimigo me agarrar, eu consigo virar o jogo. E no meio, se eu pular e não pegar no lugar, eu consigo me agarrar. Depois a gente vê certinho o que é cada coisa. Só pular o tutorial aqui. Altair, parece que meus estudantes não entendem completamente o que é para wieldar a blade. Talvez você pudesse mostrar para eles o que você sabe. É hora de desenhar um ataque. Assure seu primeiro ataque, se eu não me engano. Isso, perfeito. Eu não preciso... Eu tenho uma versão do Playstation 3 nesse jogo. Que... Eu tinha que fazer toda a viagem de volta, mas aqui agora consigo ir direto. Então eu vou primeiro para Damascus. Vamos direto para o Biurô. E é isso aí, pessoal. Estamos aqui no Biurô. Então agora eu tenho que fazer todo aquele processo de... Torres e... Ajudar os cidadãos aqui na... Parte rica da cidade. Beleza? Então... Eu vou fazer esse trabalhinho. E eu vejo vocês de novo quando for para falar com o Rafiki. Então, galerinha... Me dá um tempinho aí, que a gente já se fala. E aí, pessoal. Então... Com isso, encerramos... O que tinha para ser feito aqui em termos de torres e cidadãos. Estamos aqui no que parece ser o ponto mais alto da cidade. E é hora de ir falar com o Rafiki. Lembrando, é necessário falar com o Rafiki para fazer as investigações? Não, mas ele te dá um norte, né? O que está acontecendo com ele? É bom marcar presença para os patrão também, né? Então, vamos lá. Altaïr, meu amigo! Bem-vindo, bem-vindo! E aí, meu amigo, que você vem aqui para coletar? Meu nome é Abun Akud. O que você pode me dizer sobre ele? Oh, o reino de Marcos de Damas. O homem mais riqueiro na cidade. Muito emocionante, muito perigoso. Eu enveliço você, Altaïr. Bem, não o ponto onde você foi batido e cortado de sua rank, mas eu enveliço tudo mais. Oh, só para as coisas terríveis que outros assassins disseram sobre você. Mas, sim, além da falta e da tristeza, sim, além da dessas coisas, eu enveliço você muito. Eu não me importo o que os outros pensam ou dizem. Eu estou aqui para fazer um trabalho. Então, eu me pergunto novamente. O que você pode me dizer sobre o reino de Marcos de Marcos? Só que ele deve ser um homem muito ruim, se Al-Mualim enviou você para ver ele. Ele mantém para seu próprio tipo, se mantém no fim da cidade de esta cidade. Um homem muito ocupado, sempre levado a algo. Eu tenho certeza que se você gastar algum tempo entre os tipos, você aprende tudo que você precisa saber sobre ele. E onde você vai me deixar a minha busca? Se eu fosse você, eu vou começar com a Oma Yad Mosque, e Suq Saruja, ambos de que estão no sul de aqui. Além do norte-oeste, é a Cidade de Salahadine. É um lugar popular de reunião, e tem provado uma base de língua de mentes louros no passado. Sim, esses três lugares deveriam servir suas necessidades. Minhas graças pela sua guiação, Rafiq. Eu vou voltar quando eu tenho recebido a informação necessária. Ah, quem está mais perto... Ah, vou fazer esse aqui. Eavesdropping. Ah, vai. Eu me peguei! Eu me peguei! Eu me peguei! Eu me peguei! E milhares de vidas estão perdidas! Parece que é uma tragédia! Mas eu digo que isso é outro! Um grande serviço a Deus! O último foi entregado! Bom! Deixem-se que ele também sabe que não foi fácil arrangar uma pesquisa assim. É só o vinho! Algumas podem ser fiquelos no fim. O seu livro sagrado diz algo sobre o assunto, eu acredito. Deixem-se que eles possam comer e gostar de se divertir, e que a esperança possam guiar eles, porque eles vão logo saber. E nunca nós destruímos uma cidade que tinha um termo que conhece. O que é que significa? Não importa! Seja com seu negócio! Como quiser! Seja com seu amor! Não importa! Seja com seu amor! Seja com seu amor! Seja com o amor do Deus! Deve ser a medida que você está fazendo! É verdade! Não importa! É um grande lugar. Vamos aqui para o norte. Ele vai me perder. Por favor, se você olhar para onde ele estava indo. Olá amigo, se você precisa de ajuda. O que é o barco? Ele vai me perder. Ele vai me perder. Ele vai me perder. Eu vou colocar um pouco aqui. Eu tenho a cabeça. O que é o barco? O que é o barco? Eu vou colocar uma cabeça. O barco? O barco? O barco? Você pode ouvir alguém? Não! Eu quero ouvir alguém! O barco? Como eu poderia ter perdido ele? Obrigado, irmão. Você salvou as vidas não ensinadas. Em retorno para sua amizade, eu vou te dar um pouco de informação que você pode encontrar útil. Eu ouvi dois servantes do Merchant King esta manhã. Parece que eles deixaram um descanso fora do seu quarto pessoal. Você poderia usar para ele chegar tão rápido. Eu perdi o que foi que ele saiu aqui. O que aconteceu? O que foi ele? 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 Não foi mesmo para falar. Só um pouco de dinheiro, eu venho. Você quer algo aqui? Tem que correr atrás de bandeirinhas. Para onde? 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 Eu não posso ouviu-me. Você não pode ser o caminho certo? Eu acho que eu vou vir para cá. Eu não posso irик, Marco. Você não pode ir, não é? Vou. Vai. Você deve esconder as banderinhas. Você começa a me arrepiar de ser um burro que está direito. Mas no meu bem estar, vai voltar agora! Você não sabe? Opa! Abre o olho! Está a ser o tabarco. Agora, se você me desculpe, eu tenho que ir. Não há ninguém mais generoso do que Abu Nakud. Every week, he opens his doors to the people of Damasco, that they may later have... He's going to hurt himself. Praise be Abul-Nukud, who saved our city from certain destruction. He spent his own coin to see us fed and clothed. He spent ten to the fires that we might be warned. His kindness knows no bounds. Everything we now have, we have because of him. The Merchant King provides for one and all. He asks for nothing in return. Let his generosity serve as an example to us all. Everyone should strive to be as he. He's going to go there. Let's go again. He's going to go there. He's going to go there. I'll talk, I'll talk. I've no interest in dying for him. His coin's not worth my life. A wise decision. What is it you want? I've business with the Merchant King. Ha! Good luck with that. He rarely leaves his chambers. Why? Is he afraid? Not fear. Hate. Hate. He hates himself as much as he hates the people he pretends to serve. Locks himself away in his personal quarters. Out of shame. He can't stay hidden forever. No. No celebrations of his. He comes out to speak. To look down upon the people. A sense of belonging, I suppose. However brief. What's wrong with him that he would hide like this? You'll see. Now let me go. Let you go? So you can tell him of my plan? I won't say a thing. No. You won't. So you can tell him about the rest of his. Him? He's back then. Why? Pickpockets here. Come on. Oh. Come on. Come on. Come on. Come on. Você quer algo? Quem? Por que ninguém quer fazer isso? Isso é mais legal para você chegar. Olhe o que eu vou fazer. Está aqui. É uma honra deعمelar. O que você requer? A letra que eu me dêem você deve ser enviado ao campo de Câmbul. Seja o que eles chamam Hisham. Ele será capaz de ajudar. Mas não diga ninguém mais sobre isso. Ninguém vai saber minha missão. Então o nosso negócio está terminando. O que é por isso que você veio para mim? O que é por isso que eles falam que não precisa fazer todas as investigações. Algumas tem informação repetida. E a última é o desafio do assassinato que eu estou indo. E agora? Me preocupa, amigos. O Chaitan está em todos os lugares. Olhe. Los motores prepararão éứngitadas. Espere. Agora, olhe. Seu melhor. Segundo. Espero que você encontre ela em algum dia. Trabalho, meu irmão, meu irmão! Temos um tempo tão longo. Tem dias de Lome Ada? Não. Por que triste. Acho que ela será encontrada em algum dia. Eu ouviria uma peça com o reino Abul Nuku da cabeça. Talvez eu poderia ajudá-los. Mas eu tenho uma missão também. Eu tenho quatro atos que eu devo eliminar antes da noite. Vamos cooperar, apenas como os antigos. Dois para você, dois para mim? Eles são os guardas personales do Abun-Nukud. Você os vai encontrar em minutos. Você não aceita ele. Palme o pedaço no suco! Acontece! Acontece o que eu quero! Essa comida! O que hice essa comida? Eu quero por o mundo. Eu peço o dinheiro aqui, meu rap. Não tenho! É uma coisa que eu puder. Take yourself from my side! Oi! O que tá ali, ó? Só tem que tomar cuidado pra ninguém me ver. Quem viu o que aconteceu aqui? Você viu isso? Você não deveria estar aqui. Vá! Não era tão bom! Como na Alepia, você lembra? Aqui tem algo que eu encontrei em um dos meninos do Merchant King. Eu acho que é uma mapa de onde ele colocou seus guardas. Eu tenho certeza que vai vir na sua missão. Qualquer vez que você está em Damasco, venha me ver. Você sabe que minha porta sempre está aberta para você. Segurança e paz, meu amigo. Então... Não! Está aqui! Que pra cá! Piora! Estou aberta! Estou aberta! Não é! Não é?! Eu vou indo lá, para onde urou. Enquanto isso, você se inscreve no canal, deixa comentário, like, adições, opiniões. E como sempre, galerinha. Obrigado por tudo. Desculpa qualquer coisa. Morning Games deixando vocês por aqui. Morning Games.